A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje a festa é VIP, a festa é liberada Convida as amiguinhas, coleguinhas preparadas Hoje a festa é VIP, a festa é liberada Convida as amiguinhas, coleguinhas preparadas E pra beijar a boca dela, começa na paquera Depois tu chega junto e ganha ela na ideia Mas pra ela te dar prazer, tu tem que dar carinho Chama de amorzinho, fazendo coraçãozinho Chama de amorzinho, fazendo coraçãozinho Chama de amorzinho, fazendo coraçãozinho Pra ela te dar prazer, você tem que dar carinho Chama de amorzinho, fazendo coraçãozinho Dance comigo bem, dance comigo assim Eu quero você pra mim Na balada a noite inteira Dance comigo bem, dance comigo assim Eu quero você pra mim Na balada a noite inteira Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Amo noite e dia Amo noite e dia Amo noite e dia Papala americana vai descendo, vai descendo Papala americana vai subindo, vai subindo Papala americana vai descendo, vai descendo Papala americana vai subindo, vai subindo Vai descendo, vai descendo Vai subindo, vai subindo Vai descendo, vai descendo Vai subindo, vai subindo Vai subindo, vai subindo A hora é agora, ninguém fica de fora A festa começou, chega pra cá Sinta a adrenalina, libera a energia Sente o seu corpo e comece a dançar Se tu não ficar comigo, vou te levar lá pro Cíntios do Bruno Se tu não ficar comigo, vou te levar lá pro Cíntios do Bruno A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe e desce Com um dedinho na boca A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe e desce Com um dedinho na boca A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca